Mãe, você é um partidão. Eu acho que você devia se distrair um pouco, ter uma companhia. Eu já tenho a melhor companhia do mundo. Você! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor Wener, tô aqui hoje na pré-estreia de Desapega e claro que eu vou mostrar um pouco de tudo pra vocês. Bora lá? Vem comigo! Pra vocês que não me conhecem, me chamo Rita. Eu sou compulsiva. Eu estou equilibrada já há sete anos. E agora aqui com Glória Pires. Oi Glória, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Conta um pouco pra gente sobre as dificuldades de fazer um filme com uma personagem compulsiva. Olha, as dificuldades na verdade vieram por conta da pandemia. A gente filmou ainda no período de pandemia, então a gente tinha que fazer teste em toda a equipe, todo o elenco, a cada três dias. Tivemos a sorte de ninguém ter contraído o vírus e pudemos filmar normalmente. Os ensaios também tiveram que acontecer online, que é muito complicado. Mas a gente teve uma integração muito grande. Nosso diretor é maravilhoso, o Xuxem. E aí o elenco todo estava muito feliz e foi lindo. Obrigado, Glória. Parabéns. Obrigada. Super Rita. Toda trabalhada no equilíbrio. Manda, sua mãe já sabe, irmão? Minha mãe, quando é pra descobrir coisa, ouve tudo, até o que não foi dito. Oi, mãe. Oi, Charita, tudo bem? Que carinhas são essas? Pessoal, eu sei que comprar é muito bom. E agora aqui com Marcos Pasquim. Oi, Marcos, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Conta um pouco pra gente sobre as dificuldades de fazer um personagem como possível. E também já aproveita pra chamar o pessoal pra assistir o filme. Ah, tá. Não, dificuldade nenhuma. Assim, uma dificuldade normal da minha profissão. Mas foi tão gostoso trabalhar, o ambiente de trabalho estava tão gostoso. O diretor, o Xuxu, juntou uma galera tão boa e tão coesa, tão gostosa, que foi maravilhoso. Foi muito divertido fazer. E, então, não percam, Desapega, é uma comédia deliciosa, uma comédia pra família. Venham, venham se emocionar. Você vai rir, você vai se emocionar. Venham assistir que vocês vão gostar. Obrigado, Marcos, parabéns. Nada, valeu. Isso aí. É importante enfrentar os desafios, mas não se deixar levar. Eu tô controladíssima, tá tudo certo. Ai, eu não acredito. Eu ganhei uma bolsa de estudos numa universidade irada em Chicago. O quê? E agora, aqui com o Xuxu, o diretor do filme. Oi, Xuxu, tudo bom? Tudo bem, e você, minha querida? Tô ótimo. Xuxu, conta um pouco pra gente sobre o filme. O que a gente pode esperar? Vocês vão esperar uma comédia muito deliciosa, que também tem momentos de emoção, tem musical, que é uma surpresa, mas é um filme muito bacana, que fala sobre todos nós, fala sobre vários temas. A compulsividade, fala sobre o desapego, fala sobre o medo de enfrentar o novo e fala sobre se reinventar em momentos de dificuldade. Um grande elenco. E conta pra gente como é que foi fazer um filme inspirado um pouco na sua vida. Uma delícia, uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu falei assim, eu vou escrever uma história, só que eu vou mudar o gênero, vai ser uma mulher que tem questões com a filha dela. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar a vida a esses personagens? Quem serão as atrizes? Aí o produtor falou, Xuxu, vou convidar a Glória Pires e a Maísa. E eu assim, ó, eu nem acreditei. E foi uma delícia, porque pra mim foi fácil, porque como eu tenho identificação com os personagens, houve uma troca muito boa com o elenco. Obrigado, Xuxu, parabéns pelo filme. E agora vamos chamar o pessoal pra assistir? Claro! Pessoal, Desapega, dia 9 de fevereiro, em cartaz nos cinemas. Vamos assistir, tá muito legal. Isso aí, obrigado. Obrigado pra você. A gente tem que evitar a primeira compra. Quando você vê, você tá parcelando uma casa em Guaba Grande. Onde fica a irmã? Ai, tá linda, amiga! Eu sei que desapegar não é fácil, mas nós vamos conseguir isso aqui, juntos. E agora aqui com o Carol Brizolinho. Oi, Carol, tudo bom? Oi, tudo ótimo. E você? Tô ótimo. Conta um pouco pra gente sobre tua personagem. Fala o que a gente pode esperar do filme. Sibeli é uma maravilhosa, influenciadora, extremamente consumista, que tá aí no grupo do Desapego. E eu tenho certeza que vai tirar muita risada de todo mundo. Todo o núcleo aí do Desapego vai dar muita gargalhada. Real. Obrigado, Carol. Parabéns pelo filme. E agora bora chamar o pessoal pra assistir? Bora. Gente, todo mundo dia 9 de fevereiro nos cinemas. Bora lotar essas salas de cinema, que vocês vão se divertir demais. Beijo. É isso aí. Sabia que não era só um amigo. Eu não tô preparada pra ficar sem a minha filha sendo assim. Mas eu achei que ela tivesse 18. Ela tem 18. É uma criança? E agora aqui com o Wagner Santos Estevano. Oi, Wagner, tudo bom? Oi, tudo bom, amigo? Tudo ótimo. Conta um pouco pra gente sobre teu personagem no filme. O que a gente pode esperar? Cara, meu personagem é um ator. Pela primeira vez eu faço um ator. Um ator de composição, que é aquele cara que precisa de material pra criar o personagem, fazer workshops e experiências e tal. E ele é um compulsivo em compra de produtos pra fazer os personagens e não usa nada. É um louco. Mais um louco. Tem uns 5, 6 malucos nesse filme que são todos compulsivos por compras. Cada um com uma mania. E existe isso em todo mundo. Todo mundo tem alguém em casa que, você deve gostar de comprar alguma coisa que, se tem, ah, mania de coleção, sei lá, eu. E o filme é muito leve, muito divertido. Tem um alenco muito legal. A Glória, a Pires, a Maísa, o Pasquim. Então, assim, é um filme que é feito pelo Chu, que é um diretor que eu já trabalhei no De Pernas pro Ar 2. E é um diretor que tem feito muito filme no Brasil. Ele é de Taiwan, mas ele é brasileiraço. E é um filme muito legal. Acho que, tipo, na retomada de coisa de pandemia, pra trazer a galera pro cinema e se divertir. Uma história leve. A gente tá precisando disso. Obrigado, Wagner. Parabéns pelo filme. Agora, bora chamar o pessoal pra assistir. Gente, Desapega. Estreia dia 9 de fevereiro em todos os cinemas do Brasil. Venham que vocês vão dar risada. E vão ver um bando de malucos desapegando. Talvez você aprenda a desapegar alguma coisa também. É isso aí. Hoje eu tô louca, tô quente, querendo fazer A verdadeira felicidade Vem de dentro Vem de dentro de um cartão de crédito, né, Rita? Não, Silvia! Se você quiser, pega, pega Olha, todo mundo seguindo aqui. Desapega, Rita. E agora aqui com Laura Castro. Oi, Laura, tudo bem? Tudo bem, prazer, galera. Conta um pouco pra gente o que a gente pode esperar a Desapega. Já aproveita e chama o pessoal pra assistir o filme. Gente, Desapega é um filme leve, divertido, pra toda a família. Tenho certeza que vocês vão amar. Assistam Desapega em todos os cinemas. Isso aí, obrigado, Laura. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O filme acabou agora. Tá super legal. E vale muito a pena assistir Desapega a partir do dia 9 de fevereiro nos melhores cinemas do Brasil. Vem prestigiar o cinema brasileiro. É isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e ativar o sininho. Tchau! Desculpa. Será que você pode cancelar esse shampoo, por favor? Claro. Esse aí também eu não vou levar, não, tá? Você vai desistir desse também ou vai esperar eu resistir pra cancelar a compra?